Tá ótimo. Peraí, professor, eu não entendi. Não é preciso fazer um relatório? Eu não estou entendendo. Você poderia me explicar de novo? Tá. A aula passada foi uma gravação. O que precisa fazer, então? Precisava fazer o Jamboard normal, né? Que é avaliativo. Mas, para constar como presença, eu preciso do relatório da aula lá no Google Classroom. É só copiar e colar. Tira do Jamboard, copia no Word e manda para mim. Está valendo. Está ótimo. Não precisa se preocupar em fazer nada novo, não. E pode fazer por aula, pode fazer tudo junto. Aí, gente, está para vocês. Entendi. Então, não precisa ser muito elaborado, tipo um relatório. Não, não. Ah, tá. Melhor, mais fácil. É só para quem... Mas o CTH continua sendo relatório, relatório mesmo. Isso. No meu caso, eu tirei foto da aula, da primeira aula que o senhor deu no Meet, sobre esse assunto, e tirei sobre o artigo que o senhor passou na aula. E mandei, tá? Beleza. Está ótimo. Vamos lá, então, né? Vamos lá, então. Vamos aqui. Já pus para gravar. A Júlia me avisou. Já pus para gravar. Já estamos gravando. E agora vamos apresentar. Aqui. Pronto. Foi aqui que nós paramos. Na aula gravada, né? Onde eu comentei um pouquinho sobre alguns tipos de organização. As organizações religiosas, as associações e os partidos políticos. Lembrando que organizações religiosas, associações e partidos políticos, todos eles, sem exceção, são pessoas jurídicas de direito privado. Tá bom? São pessoas jurídicas de direito privado. Oi, oi. Pode falar. Desculpa, eu só vou te avisar. É que eu estou na rua com a minha avó, que ela está na farmácia. E se a minha internet cair alguma coisa, é por causa que eu estou nos dados móveis, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte para te ajudar. Lista de presença liberada, galera. Pronto. Coloca o presente aí, que se acontecer alguma coisa, eu sei que você passou por aqui. Tá certo. Muito obrigada, viu, professor? De nada. Eu tenho uma dúvida. A questão do partido, tipo, de política, essas coisas, não seria de direito público? Porque é relacionado ao governo, essas coisas? Por que é direito privado? Porque o partido político, ele é uma empresa. Ele é como se fosse uma associação. Uma associação privada. São pessoas que se associam para, dali, buscar uma chance, uma hipótese de participar do serviço público. Tanto é que o membro de mandato eletivo, governador, prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, todos esses que são membros de mandatos eletivos, eles são agentes públicos, mas eles não são servidores públicos. Os únicos servidores públicos são aqueles que trabalham para o governo, como nós. Eles não, eles são agentes públicos, tá? Que são investidos de um mandato, mas porque participam de uma organização privada, chamada partido político. É como se fosse uma associação, entendeu? E não tem ligação com o público. Tanto que você tem partido que não tem nenhum candidato que ocupa nada, nenhum, nenhuma pessoa que ocupa função nenhuma. Tem vários partidos, aliás, que ninguém ocupa nada. Por isso que é direito privado, tá? Direito público é só aquele que é ligado mesmo, intimamente ligado com o poder público. Ah, tá. Obrigada, professor. Bom, vamos lá, então, né? Vamos caminhar. Vou colocar aqui, vamos caminhar. Artigo 45. Presta atenção, porque isso aqui tem um pontinho jurídico que é muito importante da gente entender, principalmente para vocês, futuros técnicos e administração, e com certeza para vocês, futuros profissionais liberais, futuros empresários, isso aqui é muito importante para vocês. Deixa eu pegar aqui, meu marca-texto. Então, começa, olha aqui, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo, a inscrição, no respectivo registro, procedida, precedida, desculpa, quando necessário, de autorização ou aprovação do poder executivo, averbando-se, no registro, todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Nós. Nós. Nasceu. Existe. Beleza. Já existimos. O que que dá prova de nós existirmos? Nossa certidão de nascimento. Enquanto você não adquirir certidão de nascimento, existe. Eu existo, vocês existem, todos nós existimos. Mas, legalmente, na letra da lei, garantindo todos os direitos, nós não existimos. Por exemplo, qualquer um de vocês que não tivesse certidão de nascimento, não estaria comigo agora, com certeza. Por quê? Para começo de conversa, não teria se matriculado na primeira escola lá atrás. Como que a escola vai matricular alguém que não existe? Professor, você falou que eu existo. Hello. Eu existo. Mas, para ler, você não existe. Na hora de entregar sua documentação na escola, a escola vai... Ah, cadê seu filho? Ah, está aqui, ó. Me fez isso aqui. Cadê o documento dele? Ah, nós não tiramos. Ah, então não dá. Mas, está aqui. Não, mãe. Eu não tenho prova de que ele está aqui. Tem aqui, ó. Você está vendo? Não. Mas, isso não é prova. Eu preciso do documento legal. E o documento legal é a certidão de nascimento. Se fosse assim, seria muito fácil. Todos vocês poderiam vir com um nome falso na escola e cursar. E a gente não saberia quem vocês são. Nós sabemos quem vocês são. Por quê? Porque exigimos a documentação. Vocês sabem quem eu sou. Por quê? Porque a minha documentação está lá na escola. Está presa. Ou, juridicamente falando, ela está apensada, averbada lá na escola. Então, se a minha documentação está lá, é muito simples. Vocês pegam e falam, eu gostaria de saber o nome real do professor que me dá aula de direito e que diz que atualmente está na coordenação do curso. Eles vão falar para vocês o meu nome. Por quê? Porque tem minha documentação lá. Dá para comprovar que eu sou eu. Professor, você falou sobre a certidão de nascimento. Mas caso você queira fazer uma inscrição em uma escola, você tem que estar com a certidão de nascimento ou pode estar com a identidade? Os dois. Por quê? Porque a carteira de identidade é o único documento hábil assim. Você tem outros documentos. Você pode usar hoje a carteira de motorista, a CNH, a carteira nacional de habilitação. Mas, hoje, para menores de idade, o único documento que substitui a certidão de nascimento é o registro geral, o RG. Você vai lá, faz, tira, é o único que substitui. Então, aquele tem o mesmo valor da certidão de nascimento. No caso de vocês, se não tivesse RG, não tem problema nenhum. a certidão de nascimento tem o mesmo preço, a mesma validade. Entende? Então, se você não tiver com a sua certidão de nascimento, você pode ter com a sua RG que vai valer a mesma coisa. Que vai valer a mesma coisa. Ok. Obrigada, professor. Então, é um documento que acaba substituindo, né, depois de um certo tempo. Por exemplo, no casamento, quando for contrair matrimônio, e apesar desse nome, né, parecer uma doença, mas é o nome correto, que você contrai matrimônio, do mesmo jeito você contrai covid, mas tudo bem. Quando vai contrair matrimônio, o que o cartório pede? Certidão de nascimento dos dois. Das duas pessoas que estão contraindo matrimônio. E fica averbada no cartório. Você perde sua certidão de nascimento em detrimento da sua certidão de casamento. A partir daí, então, você passa a ser conhecido pela certidão de casamento. A certidão de nascimento fica no cartório. Então, tem prazo para a gente perder por completo a certidão de nascimento? Tem. RG tem? Não. Não tem. É esse ponto final. Então, vocês entenderam como acontece com a gente. Beleza? Certinho? Pois bem. Se pessoa física é assim, por que pessoa jurídica não? Claro que sim. Pessoa jurídica é igualzinho. Ela começa a sua existência legal, ela começa a existir para a lei, ela começa a ter os direitos a ela inerente, ela começa a ser cobrada pelos seus deveres, a partir do momento de sua inscrição. É lá, na hora da inscrição do ato constitutivo, que começa a existência legal. Aqui em Minas, o respectivo registro chama-se minha canetinha Juseng que, para quem não sabe, fica aqui, pertinho da Receita Federal, pertinho da Praça do Quartel. É a Junta Comercial de Minas Gerais. Ele também é chamado de... Ah, vai, eu devia ter deixado, porque eu sabia que ia precisar de registro... Registro geral de pessoas mercantis. A Juseng é o registro geral de pessoas mercantis. aqui de Minas. Então, todos aqueles que querem constituir empresa, querem constituir a atividade de empresa, necessariamente precisam de registro na Juseng. Quem quer fazer empresa aqui em Minas, aqui em Uberaba, Juseng. São Paulo, Juscesp. Goiás, Jusseg. Distrito Federal, JusDF. Mas... Precisa fazer esse registro aí? É... Isso, em questão de tipo, ir fazer esse registro, vai de uma grande empresa até uma vendinha. Vai até de um microempre... Não, microempreendedor individual, não, desculpa, o MEI não precisa, o MEI é tudo mais fácil. Mas da microempresa até a... Microsoft. até o Google. Precisa fazer esse registro. Ah, sim. Tá? Então, é... Qual que é o nome desse registro? Já, já nós vamos chegar lá. Eu só falei o nome do lugar que registra. É a Junta Comercial do Estado, que é a Juseng. Que também pode ser chamado de Registro Geral de Pessoas Mercantis. Mas eu vou falar daqui a pouco como que se faz o registro e quais os documentos, aí vocês vão entender o que é o registro. Por enquanto, entenda que o empresário precisa juntar um par de documento e levar na Junta Comercial para abrir essa empresa. Então, até para criar uma empresa, para registrar... Opa! Para registrar uma empresa, tipo assim, é como se fosse um filho que tem que registrar? Isso, isso. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque se eu não registrar, eu não estou falando para o Estado, isso é, eu não estou falando para o sistema legal todo, que eu quero criar uma pessoa jurídica. Que eu, a partir daquele momento, para aqueles atos, não sou mais eu. Vamos pensar o seguinte, olha só como que procede a coisa. Imaginemos que eu fosse um grande ator e trabalhasse na Globo. é mais fácil. Vamos imaginar que eu fosse o Faustão e ganhasse cinco milhões de reais por mês. A Globo não me paga isso na carteira de trabalho. É óbvio que não. Porque o direito trabalhista disso seria altíssimo. Nós vamos ver já já. E lá em CTH nós vamos ver a questão dos tributos trabalhistas. São altíssimos. Então nem a Globo quer e nem o Faustão quer. O que o Faustão fez? Uma empresa no nome dele. Pizza Faustolina, sei lá, qualquer coisa. Uma empresa dele, onde ele é o único sócio. Essa empresa chama Eireli. E nós vamos ver já já. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Toda vez que ele entra na Rede Globo, ou entrava, porque agora ele saiu do ar, mas toda vez que ele entrava na Rede Globo, não era o Fausto Silva quem entrava. Era a empresa quem entrava para prestar um serviço para a Rede Globo. E por que que eu sei que quem entrava na Rede Globo não era o Fausto Silva, e sim era uma empresa que entrava? Porque ele foi lá no registro e registrou essa empresa. E falou que a partir de agora, ele não era mais ele naquele tipo de relação. Nas minhas relações com a Rede Globo, eu não sou mais eu. Eu sou a empresa fulano de tal. A Pizza Fausto Lima, por exemplo. isso tudo tem seus meios, isso tudo tem... Faça isso para fugir de tributação, faça isso para facilitar o contrato, tem tudo isso, tem todas essas nuances envolvidas. Mas o que acontece no caso é exatamente isso. O cara vai, faz o trabalho, o cara vai, trabalha, mas quem está trabalhando não é ele, é uma empresa. É como se eu tivesse criado uma empresa, professor doidão, limitada, para dar aula para vocês. Aí, na hora que eu começasse a falar com vocês, não era eu quem estava falando, era a pessoa jurídica. Então seria tipo uma terceirização. Isso, exatamente. Exatamente. Só que como que eu sei que quem está trabalhando lá é a pessoa jurídica e não o Fausto Silva? Ele criou e a Globo contratou a pessoa jurídica. Atravessou o portão da Globo, ele não é mais ele. A pessoa jurídica seria a empresa. Exatamente. Isso mesmo. obrigado. então até agora, que eu anotei aqui, a pessoa só existe legalmente após o registro ou autorização a aprovação do Poder Executivo abervando-se no registro de todas as alterações e passa por ato consecutivo? Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Olha, até o registro está tudo belezinha, é isso mesmo. Agora eu vou falar da autorização para vocês entenderem. Todo negócio precisa de autorização do Poder Executivo municipal estadual federal? Não. É. A regra é não precisar de autorização. O Brasil, na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, decretou que aqui no país, o país é regido pela livre iniciativa. Livre iniciativa significa o quê? nós somos capitalistas aderentes ao empreendedorismo. Então, pelo artigo 5º, inciso 54, se não me engano, ou 53, você pode exercer qualquer tipo de trabalho ou profissão desde que não tenha uma lei que regule. Então, se não tiver lei, é liberado. Pode montar qualquer coisa, o que quiser. Acontece que algumas atividades, elas têm umas coisas que são mais específicas. por exemplo, posto de gasolina. Se vocês repararem, aqui em Uberaba, principalmente, tem, em Berlândia até que não tem, Ribeirão Preto tem mais, Ribeirão Preto tem bastante, Brasília tem um monte, São Paulo, em tal, nem se fala. Mas, Uberaba, todo, todo, posto de gasolina é numa esquina. todo. Pode reparar, pode olhar, pode olhar. Professor, tem um que não é numa esquina, tem um que é no meio da esquina, mas ali, ele fez lote a lote, ali na Fidelis Reis, e ele atravessa. Por quê? Porque, para Uberaba, para você abrir um posto de gasolina, você precisa ter uma via para entrar e uma via para sair. segunda coisa, só pode abrir posto de combustível onde a Câmara dos Vereadores, durante a aprovação do... como chama? Gente, fugiu o nome. Não é planta da cidade. Planejamento Urbano, tem um nome. quando aprovaram o Planejamento Urbano de Uberaba, o que eles falaram? Ó, aqui pode ter posto de gasolina, aqui pode ter, aqui pode ter. Aí, fora disso, não pode. Mas Uberaba comporta mais 15 postos, só tem espaço para mais dois no plano urbanístico de Uberaba, então, não dá para ir mais. Para esse tipo de atividade, é necessária autorização. Então, precisa ter. Por exemplo, para eu vender arma, para eu vender, comercializar arma, eu preciso de uma autorização da Polícia Federal. só que não é a PF quem dá. A PF me dá um documento que eu vou e entrego no Ministério da Justiça para o Presidente da República publicar no Diário Oficial a autorização para que eu comercialize armas. Não é exceção. Isso aqui, a autorização do Poder Executivo é exceção, tá? Eu vou até colocar aqui entre parênteses. Professor, até posto sem bandeira? Qualquer um. Qualquer um. A presença ou não de uma marca que identifique o posto não faz diferença. Ele só pode ficar onde a Prefeitura falar que pode ter. Tem um posto de combustível em Uberaba que é totalmente irregular e parece que só está lá porque é de peixe grande em Uberaba. Um só aqui que é totalmente irregular. é um que fica na Leopoldino de Oliveira com a Seixas Mundo Mendes em frente a Drogazil do lado da Drogão Super. É um posto da Rede Alê. Aquele posto não poderia estar lá porque aquele lugar não é reservado para posto de combustível. Mas o cara colocou, ninguém falou nada, mas aí depois que o cara está lá trabalhando, quem que vai tirar? Não dá para tirar. Mas aquele posto é totalmente irregular. tanto é que ele não tem naquela esquina o tamanho ideal para fazer calçada para pedestre. Ali é tudo calçada baixa e não pode ser assim. Você tem que ter as entradas certinho, a calçada certinho e lá ele não tem. Lá é tudo calçada baixa. Por quê? Porque está em um lugar que não poderia estar. Mas por que a prefeitura não intervém? Depois de funcionar é difícil. Depois de funcionar é difícil. E outra, não se sabe se quando abriu ele teve autorização de alguém da prefeitura. Aí a prefeitura vai lá, você não pode, posso. Não, está aqui, tem autorização para funcionar. Então, não se sabe, mas lá é o único posto que eu sei em Uberaba que está totalmente fora dos padrões, que é totalmente irregular é aquele lá. E é uma atividade que você precisa de autorização. Você pega, então, todos os documentos, minha atividade precisa de autorização ou aprovação? Não, não precisa. Então, eu vou lá no registro e registro. Esse averbando-se no registro, todas as alterações, porque é o seguinte, não é só registrar e acabou e vamos embora e toca a vida. Não, entrou sócio, sai o sócio, sócio casou, sócio descasou, aumentou o capital da empresa, diminuiu o capital da empresa, a empresa que vendia trufa resolveu vender brownie, também tem que ir lá avisar que resolveu vender brownie. Tudo, toda modificação que houver dentro da empresa, nos constituintes da empresa, na atividade da empresa, toda modificação tem que ser levada ao Juseng, ao registro geral de pessoas mercantis. Por que isso? Lembra que eu falei? É a existência legal, a existência na lei. Se a existência na lei, eu tenho que provar que eu sou quem eu estou falando que eu sou. E nós vamos ver mais pra frente todo o problema que dá de eu não fazer isso aqui. Por enquanto, eu estou seguindo a ordem correta dos artigos, mas já já nós vamos ver as consequências de eu não seguir isso aqui. Daqui a pouco. Aguenta aí. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu vou criar uma empresa, por exemplo, eu obrigatoriamente tenho que registrar a minha empresa ou, tipo assim, ah, eu não quero registrar. Aí, vai, vou fazer alguma diferença? Vai. Enorme. Imensa. Espera um pouquinho que já já você vai ver. Já já eu vou falar sobre isso nos artigos aqui na frente e você vai ver. A diferença é muito grande. Muito grande mesmo. Tá? A começar pela responsabilidade pela empresa. Aguenta aí que já já eu falo, senão eu vou atropelar algumas coisas e aí vai ficar mais difícil você entender. Oi, desculpa, pode falar, Lorena. Pode falar, Ju, já estava falando. É, professor, o que que a Juseng mesmo é a Justiça Geral de Pessoas Mercantis? Não. A Juseng é Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Essa é uma entidade de registro geral de pessoas mercantis. Ah, tá bom. Obrigada, obrigada. Foi nada. Falou, Lorena. Um hospital precisa de autorização, né, do Poder Executivo. O hospital é uma empresa? É. Eu, ó, eu acho que não. Eu acho que a única coisa que ele precisaria era de de uma aprovação da localização dele. Acho que ele precisaria de uma aprovação da localização. Agora, não precisa de autorização para funcionar, não. Mas eu acho que aprovar a localização, levar lá e a prefeitura aprovar, aceitar a localização dele, eu acho que precisa, sim. Professor, não pode falar, Lorena, desculpa. Nada. Mas eu teria que ter uma aprovação porque, tipo assim, está mexendo com vidas aí em questão das competências dos médicos, dos medicamentos. Tá. Então, aí, nós estamos falando de outra coisa. Quem faz esse tipo de regulação é o CRM. É o Conselho de Medicina quem faz essa regulação. Tanto é que nós não chegamos lá ainda, nós vamos chegar lá. Mas, ó, eu tenho um hospital. além do registro na Juseng para falar que, sim, meu hospital é uma empresa privada, né, ou é uma associação beneficente. A grande maioria é associação e lá no tributário nós vamos ver por que que é associação, né, tem um um quesinho ali de ser associação. Então, é uma associação, registro aqui e tem que fazer o mesmo registro no CRM. Eu preciso levar os mesmos documentos no CRM. O que fica no CRM são as mesmas cópias. Quem for na Juseng e no CRM-MG vai ter a mesma documentação idêntica, idêntica, uma cópia da outra. Por que que tem isso? Por que que ele tem essas duas documentações? Porque quem regula a atividade que está sendo feita é o CRM. Não é o município. O município apenas fala, sim, pode montar um hospital aqui, né, não tem problema, a gente não vê problema. Por exemplo, eu moro aqui no Nene Gomes, aqui é um bairro estritamente residencial, não pode ter hospital. Se alguém quiser montar um hospital aqui, a prefeitura vai falar, não. Por que? Porque, ah, lembrei o nome, plano diretor, plano diretor do município. Porque no plano diretor de Uberaba, não fala que pode ter hospital ali. Ah, não pode? Não, não pode. Então, você vai ter que ir para outro lugar. Vamos, mas tem um terreno, lá é avenida, é legal? Não pode. Por quê? Porque no plano, o diretor de Uberaba fala que lá é um bairro residencial e como um bairro residencial, não pode ter um hospital. Agora, capacidade dos médicos, que vai regular erro médico, que vai saber se está tudo bonitinho, CRM. Ah, professor, mas e quanto a higiene, quanto a segurança, lá dentro, quanto a saber se estão seguindo as normas, vigilância sanitária. Então, você tem dois órgãos que são fiscalizadores, CRM, vigilância sanitária. Então, no quesito funcionamento, é CRM e vigilância sanitária. Agora, a prefeitura precisa realmente aprovar se onde você quer montar o hospital cabe um hospital. que se não couber, não pode. Professor, mas se for um consultório, não um hospital? Tá, vamos lá. Consultório, ele tem duas diferenças. Primeira diferença, se ele for só ele, ele, exclusivamente ele, mais ninguém, pode ser em qualquer lugar e apenas o conselho é o responsável. Ponto final. Eu tenho minha inscrição no conselho, tá aqui, me inscrevi, minha inscrição no conselho, tá bonitinha, então eu posso atuar, vou botar lá minha propaganda com meu número de conselho. se eu montar uma clínica, sou só eu, individual, mas eu quero botar um nome de clínica no meu consultório, clínica qualquer coisa, clínica Bocão, consultório odontológico, eu tenho que registrar esse nome no conselho e posso, aí eu posso, isso nós vamos ver já já, registrar como firma. Agora, se eu tiver uma clínica grande com gente trabalhando, tiver que assinar a carteira toda, eu vou registrar como firma e aí eu tenho que registrar no conselho também, tá? Mas, nesse caso que você falou, consultório sozinho, eu sozinho, só conselho, eu não preciso nem de autorização da prefeitura, posso montar onde eu quiser, onde eu achar que eu devo montar. Professor, o senhor não acha que é por isso que tem, digamos, que tem muita consultória ou clínica que faz essa cirurgia de plástica e a pessoa acaba morrendo por falta de leite, sei lá, não, 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 não acho. Aí eu acho outra coisa e aí eu vou emitir, eu vou emitir meu juízo de opinião, aí é bem o eu acho e eu vou emitir um juízo de profissional, afinal, não sou exercente, eu costumo dizer que eu não sou cirurgião dentista, eu sou graduado em odontologia, é outra coisa, a cirurgião dentista é o cara que tem o CRO e eu não tenho, né, há muito tempo e eu não tenho, mas eu vou falar minha opinião, a forma como eu vejo. você tem para cada coisa que se faz um profissional habilitado. Se eu for me meter a dar aula de onde é alguma coisa que vocês estão agora de física, eu vou dar aula de física, ah, vocês não gostam do Eduardo e eu falei para o Eduardo e o Eduardo apelou, saiu fora, eu vou dar aula de física. Pode ser que eu até consiga falar alguma coisa para vocês, mas vai ser uma porcaria, vai ser horroroso. Por quê? Porque não é meu lance, não é minha área. Do mesmo jeito que se botar o Eduardo para falar para vocês o que eu estou falando, ele pode até ler aqui. Ó, ler, é legal, ler aqui, só ler, mas a interpretação, a saber o caso que entra, entender como que essa lei, esse artigo atua no dia a dia, é outra história. Vocês estão vendo, Juseng não tem um artigo, o registro gerado de pessoas mercantis não tem um artigo, não está escrito aqui que posto de gasolina que o hospital precisa de aprovação, de autorização, não tem nada disso. Isso é o aprendizado nosso. Pois bem, por que eu estou dando esse exemplo? Eu, eu, na minha humilde opinião, opinião de uma pessoa que chegou a fazer, começou uma especialização, fiz uma atualização, não cheguei a especializar em cirurgia, para fazer cirurgia de rosto, eu acho, para mim, cirurgião dentista não deveria entrar na sanha estética. Você já tem um cirurgião plástico que é um cara da medicina que faz isso, faz bonitinho, especializa, faz um monte de coisa para fazer isso. quem que causa o erro? O cirurgião plástico causa erro? Causa. Causa. Todos nós estamos aptos a erro. Eu posso estar falando aqui para vocês, estou dando a aula, vocês aprendem, olha, na primeira vez que eu conheço, peraí, 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 professor, professor, falou uma coisa que não existe. Professor, falou uma coisa errada. Por quê? Porque esse artigo que ele falou aqui, por exemplo, eu poderia falar, não, hospital não precisa de aprovação não, de jeito nenhum. O senhor não precisa, o professor errou. Então, todos nós estamos aptos a erro. Cirurgião plástico também está. Todos estão. Só que, o cara que é especialista e comete um erro, do mesmo jeito que ele fez alguma coisa que pode não ter dado certo, ele tem toda a chance de corrigir aquilo. Por quê? Porque ele é da área. Quando eu, cirurgião dentista, invento de meter botox na cara da pessoa, porque eu fiz um curso de final de semana de botox, eu estou arriscando o mundo. E a pessoa que vem, mais ainda. Aí vocês vão pensar, mas professor do céu, se isso que você está falando é verdade, por que esse povo vai? Quem é? Um botox aí em qualquer cirurgião plástico, dermatologista, deve custar aí três, quatro mil reais, o dentista cobra milão, quinhentão e vai embora. Ah, faz preenchimento, faz isso, vai embora. Vai embora. A gente só sabe porque estouram os casos, aí explodem os casos. eu há pouco antes de fazer doutorado, há uns... Eu entrei em 2010, é, há uns dez anos. Eu pensei em fazer direito e quando eu pensei em fazer direito, muita gente achou que eu queria fazer direito para ser advogado contra a causa odontológica, porque aí eu conhecendo as duas áreas facilitaria. Aí eu acabei preferindo o doutorado e fui fazer o doutorado, não fui fazer direito. Mas, para mim, a ideia é essa. Por isso que vocês não vão me ver dando aula de administração financeira, porque eu não sou bom com conta. Vocês não... Ah, vocês não vão me ver dando aula de informática, porque por mais que eu tenha conhecimento de causa, esse conhecimento não é suficiente para passar para vocês. Vocês vão fazer pergunta que vai me travar. Vai me travar. E não vai me travar daquele caramba. Isso aí, eu nunca cheguei nisso. Mas, aula que vem, você me pergunta. Não, pode ser coisa que eu nunca vi, nunca fiz, nunca sei, nunca soube fazer. Tá? Então, cada macaco no seu galho. Para mim, não é a falta de autorização ou o excesso de autorização ou o excesso profissional, não. O que faz acontecer os grandes erros médicos, erros odontológicos, são profissionais sem habilitação para aquilo, só assim, um serviço que não era esse. Isso, para mim. Tá? Por isso que eu deixei bem claro, eu vou fazer juízo de valor, porque é uma coisa que eu penso. Eu não faria. Eu não faria. Em hipótese alguma. Ah, é caro, não tem dinheiro, eu não faço. Ponto final. Isso acontece só nisso? Não, não acontece só nisso. Com o advento da internet, a gente fez de tudo hoje. Hoje a gente está vendo profissionais de tudo quanto é jeito, gente que nunca fez nada e fala que é, porque fez um cursinho de final de semana e é. Alguns exemplos, por exemplo, atividade de educação física. eu vou te ensinar a correr e não sei quanto tempo. Tá, tá, você é professor de educação física? Não, eu sou corredor. E aí? Ah, eu vou ajudar você na sua carreira, vou, porque eu sou um coach, eu sou um treinador. Você fez curso? Fiz um final de semana. Final de semana? Aí não dá, né? Então, muito se tem hoje de cursos rápidos que a pessoa já sai achando que é a top da top da top e o erro acontece nesse ponto, o erro acontece nessa hora. Certinho? Certinho, professor, muito obrigado. Por nada. Bom, vamos continuar? Aí, para continuar, eu vou abrir uma tela em branco que eu lembrei que eu esqueci de explicar uma coisa para vocês que agora vai ser muito importante. Vou ajudar para a caneta. Eu deveria ter ensinado para vocês antes de entrar aqui nesse conteúdo e acabou, eu acho que meu slide ficou errado lá na frente na hora que a gente entrar que eu passo direto. Existem dois institutos no direito civil brasileiro, no direito civil não, desculpa, no direito brasileiro, que são importantíssimos para a nossa convivência pacífica e para a segurança jurídica de nossas relações, que são a prescrição... Opa, ok. Eles são para quê, professor? Muito importantes em duas coisas no direito brasileiro. Para garantir a paz e a segurança jurídica. Vocês vão entender por quê. É a prescrição e a decadência. Você pode explicar de novo eles são importantes por quê? opa, colocar aqui no cantinho. Paz e segurança jurídica. São muito importantes para a paz e para a segurança jurídica. professor, como assim? É, vamos lá. Pensa comigo. Posso apagar aqui no cantinho, né, que eu vou precisar usar. A paz e a segurança jurídica. Já apaguei. Pode apagar, sim. Obrigada, professor. De nada. Vamos lá, então. Vem comigo. Realiza que vocês vão entender a situação. eu tenho uma dívida. Eu estou com muita dificuldade para pagar. Não consigo. Está enrolado. Meu nome está na SPC Serasa. Lá que foi. Está muito complicado. Está difícil de eu pagar essa dívida. E passa o tempo que eu não consigo pagar. E vai passando o tempo que eu não consigo pagar. e passou 20 anos e eu ainda não consegui dinheiro para pagar. E com isso está me travando as coisas, porque eu não consigo comprar mais nada. Afinal, eu não consigo pagar. Meu nome está inscrito em órgão de proteção ao crédito. Eu não consigo pagar. E a instituição financeira também não está nem aí, porque meu nome está travado. Ela está fazendo o que quiser. Isso poderia valer a vida inteira. Isso poderia acontecer a vida inteira. Do mesmo jeito que eu fui lá e registrei um nome artístico para mim. Registrei. Passou um pouquinho, outra pessoa registrou o nome artístico dela. Igualzinho o meu. Eu fiquei puro. Isso, aquilo. Deixa quieto. Vamos embora. Passou 40 anos, a pessoa explodiu, fez mais sucesso que eu, ganhou dinheiro. Não, não pode. Esse nome é meu. Esse nome é meu. Eu vou entrar na justiça contra ela. Vocês estão vendo o que são situações? As duas. Tanto a reclamação pelo nome como a reclamação pela dívida são situações que poderiam durar o que em direito eu chamo de ad eternum, a eternidade. E nunca. Você morrer com aquilo preso. a justiça pegou brasileira e falou não. De forma alguma. Nenhuma pena no Brasil pode ser perpétua. Então, nenhuma coisa, nenhuma restrição, nada pode durar a vida toda. De forma alguma. Então, para as relações civis, isso é para a relação entre as empresas, entre os cidadãos, entre o governo e os cidadãos, entre o cidadão e o governo, para esse tipo de relação geral, nós vamos criar dois institutos. E é o nome disso aqui mesmo, juridicamente chamados. Instituto. É o Instituto da Prescrição e o Instituto da Decadência. Bem comigo. Prescrição. envolve um tempo que depois de passado esse tempo, que pode ser X, tem vários tempos, depois de passado esse tempo, a pessoa, seja ela física, jurídica ou governo, ela perde, perde o direito à pretensão. Passado um tempo, a pessoa perde o direito de ir à justiça e requerer o cumprimento daquele direito. Vou dar o mais básico e o mais fácil para entender. Eu fui em uma loja, comprei uma roda, não paguei, aí aquela dívida ficou, a loja foi e mandou meu nome para o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. A partir daí, eu não posso fazer compra em lugar mais nenhum pagando no crediário, porque a hora que eles forem ver minha ficha, vai estar lá que eu não paguei a dívida, meu nome vai estar sujo. passou cinco anos, nada aconteceu, meu nome continua lá, do mesmo jeitinho, minha ficha continua lá, tudo igualzinho, tudo beleza, é? Sabe o que que o SPC fala? Isso aqui não tem mais direito a reclamar, não. Passou o tempo, vai lá e joga e meu nome fica reabilitado. detalhe, detalhe, presta atenção, ela perde o direito à pretensão. Isso significa que eu continuo devendo? Continuo. Então, eu continuo devendo para a empresa? Continuo. Você não pagou o banco. Aliás, a mesma empresa, você não pagou ela. Aí, depois de passar seis anos, você esqueceu que ficou devendo aquela empresa, seu nome caiu do SPC, você já nem sabe mais, você vai lá na empresa, fazer uma compra, a empresa vai te vender, a hora que ela olha ali, ah, quero um crediado. Não, vem cá, vamos ver. Ah, você me deve. Está aqui sua dívida. Ah, mas prescreveu. O prazo para eu reclamar, prescreveu. O prazo para ocorrer da justiça, prescreveu. Porém, sua dívida não prescreveu. sua dívida está aqui, bonitinha. Você vai ter que me pagar. Então, a pessoa tem que pagar de qualquer jeito. Se não, vai assumir nunca. É, olha, pensa assim comigo. Vamos imaginar que é um direito de justiça. Eu tenho aqui, se eu não for... A mesma dívida, mesma dívida. Ela tem cinco anos para ir à justiça, pedir a cobrança no judiciário. Se ela não for fazer a cobrança no judiciário, se ela não for lá pedir isso aí, está com cinco anos e um dia. Ela entra, o juiz olha e fala e essa dívida prescreveu. Essa dívida não pode mais. A mesma coisa acontece, por exemplo, crimes. Crimes. Igual ao que o ex-presidente Lula está sendo acusado. Né? O do sítio lá, tudo, que é apropriação em débito, aquelas coisas. Aquilo lá tem prazo prescricional de 20 anos. Passou 20 anos, o crime não foi julgado, acabou, morreu, não vai ser mais. Por quê? Porque tem um prazo prescricional. Aí, daquele dia em diante, ah, mas roubou. Sim. E quem? Só que você perdeu o direito. Você tinha 20 anos pra isso. Então, esse é prescrição. Tá? Existem coisas imprescritíveis no Brasil? Existem. Por exemplo, o direito à indenização por homofobia, por racismo. O processo de crimes hediondos contra a vida, assassinato, cárcere privado, cárcere. Não, assassinato, tem mais algum outro aí. Esses aí, não, prescreve. Você continua com o direito. Por quê? Depende-se que você precisa de formular provas, formular um monte de coisa. Lembra que eu já falei em aula pra vocês, é muito difícil eu provar o não. O sim é mais fácil de provar, por isso que o acusador é quem tem que provar, ele quem tem que provar que a pessoa fez a causa, cometeu a causa, tá? Então, esses aí são imprescritíveis. Mas prescrição é isso. Imagina, é um tempo, eu cometi uma atitude, começou a contar o reloginho. O, o credor, eu sou devedor de algo, o credor daquele algo tem um prazo correndo. Se dentro daquele prazo ele não for à justiça, ele não tomou uma atitude dele pra fazer a cobrança qualquer coisa, passou o prazo, ele perde o direito a essa cobrança. A dívida continua, mas ele perde o direito. Pra vocês terem uma ideia, vamos imaginar o seguinte, eu tô devendo pra loja, um belo dia, já tá prescrito, minha dívida já nem é mais dívida, um belo dia, chega um boleto na minha casa, eu olho e falo, ô, boleto daquela loja, eu devia 10 mil, e eles estão falando pra eu pagar 200. Cancelar a dívida. Vou pagar isso aqui. Vai lá, pago, tá pronto, cancelou a dívida, aí, beleza. Cara, como eu sou burro. Como eu sou burro. Isso já tinha prescrito, eu não precisava pagar. Vou entrar na justiça pra pegar minha grana e volta, não precisava pagar, tinha prescrito. o que o juiz fala pra mim? Tinha prescrito o prazo que a empresa tinha, que a loja que você devia tinha pra cobrar você judicialmente. Só que sua dívida não tinha morrido. Você ainda devia ir. Você ainda devia ir. Devia ir muito. Então, ela aceitou seu pagamento, pronto, vocês estão quentes e tá beleza, agora você não tem mais a dívida. Isso é a prescrição. Então, vê como que garante a segurança jurídica? Eu tenho a segurança de que por cinco anos, ou depois de cinco anos, eu não vou ser mais cobrado por algo que aquele, o meu credor, não quis fazer. Nem processado, nem nada. Quando que eu sei que a prescrição, professor, tá escrito na lei. Prescreve em... O prazo de prescrição é de... Tá escrito na lei. Então, prescrição, legal. A pessoa perde o direito de recorrer à justiça, mas o direito dela, a dívida, tudo, continua, continua, beleza. Um outro instituto é a decadência. O que é a decadência? A decadência tem a mesma coisa, ela tem tempo. Ela é um prazo de tempo. Professor? Oi? Só um minuto, antes de você ir para a decadência? Sim. Depois dos cinco anos, ela perde o direito de quê mesmo? De buscar a justiça, de cobrar judicialmente a dívida, se eu estiver falando de uma dívida, por exemplo. Entendi, entendi. Então, vamos lá. Professor, professor. Fala. Me desculpa te interromper. Eu vou falar. Nesse tempo de prescrição, a loja, ou a empresa que você está devendo, que, não sei como funciona, mas, você tem um tempo para, 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 para pagar essa empresa, para eles ficarem te cobrando, como é que determina esse tempo? Você pode, a empresa pode te cobrar a partir do primeiro dia útil que você não pagou sua dívida. Aí, ela pode te cobrar. E esse tempo é eterno. Ela pode te cobrar o tempo todo, como tem empresa que fica cobrando o tempo todo. Tem umas que botam no incobrável, vocês vão ver isso lá em contabilidade o ano que vem, né? Lá com o Elton, em gestão contábil, bota no incobrável, e manda embora. Tem umas, não. Tem umas que ficam cobrando, mandando boleto, mandando boleto. judicialmente e na justiça me cobrar, forçar eu pagar, ou, por exemplo, se for um carro, penhorar meu carro, dar busca e apreensão no meu carro. Esse tipo de comportamento, vou abrir a janela aqui para ficar mais claro. Esse tipo de comportamento, a justiça, a empresa só pode dentro do prazo prescricional. Dentro do prazo de prescrição. Então, por exemplo, se for cinco anos, ela tem cinco anos para fazer isso. Se for três anos, ela tem três anos para fazer isso. Passar desse tempo, ela não pode mais. Então, você já tem a garantia de que para a justiça não vai. Ah, não tomou meu carro em cinco anos. Não vai tomar mais. Não vai tomar mais. Não pode. Ah, mas e cartinha para eu ficar pagando? O que eles chamam de cobrança extrajudicial. Quer dizer, fora da justiça. Ah, ela vai mandar. Vamos, faz isso. Chega em sua casa, pega lá, rasga. Tá bom, morreu. Já era. Tá? Isso, essa cartinha, o tempo todo. Agora, recorrer à justiça, tentar tomar o seu bem, qualquer coisa, é só dentro do prazo prescricional. E aí, eu preciso ver qual que é esse prazo prescricional. E quem determina esse prazo? Lei. A lei? A lei. A lei. E... Eu estou explicando, a hora que eu terminar, vocês vão ver como que a lei determina. Eu vou provar isso aqui. A hora que eu voltar para o slide. E a pessoa que deve, professor, pode chegar a ser presa por não pagar? No Brasil, não existe prisão civil, a não ser para quem deve alimentos, pensão alimentícia. Esse pode. O resto, não. O resto, dívida civil, não dá, não dá prisão. Prisão só dá código penal, código civil não dá. A não ser que seja alimentos. vai da prisão, vai da cadeia. Muito obrigada, professor. Então, vamos lá. Ó, prescrição, então, perde o direito à pretensão, perde o direito a pedir, em juízo, a tomar o bem. Decadência, a mesma coisa. Vai ocorrer, vai passar um tempo. Só que passado esse tempo, olha a diferença. se o prazo for decadencial, passar do tempo X, a empresa, a pessoa, ou o credor, perde o direito. Ele não perde o direito à pretensão, ele perde o direito. Ele perde aquele direito que ele tinha. Por exemplo, se eu falar, se eu for lá no banco e fazer uma dívida de um milhão de reais para comprar vacina na Índia, por exemplo, foi lá, sou de uma empresa, fiz no BNDES, um milhão. E o BNDES fala, ó, você tem um prazo decadencial de três anos para pagar o empréstimo. Se eu não pagar o empréstimo em três anos, eles não forem atrás de mim, nada, não vão ver nada, sabe o que acontece depois de três anos? O BNDES perde todo o direito de cobrar a dívida. Por quê? Porque na decadência, ele não perde o direito só a entrar na justiça. Ele perde o direito. O direito morre. Acaba. É como se eu não devesse nada para eles. Aí vamos para a diferença. Vamos imaginar que a minha lojinha, que eu devo dez mil e que veio o boleto, o prazo não era prescricional. O prazo era decadencial. Eu fui lá e paguei os duzentos reais. Puta, como que eu paguei esse negócio? Mas eu sou burro mesmo. Fui na justiça, entrei na justiça. O juiz olha e fala, ó, tinha passado o prazo. O prazo é decadencial. Se o prazo é decadencial, não perdeu só o direito, perdeu a dívida também. Não perdeu só o direito de cobrar, perdeu o direito que tinha, perdeu a dívida. Portanto, esse dinheiro é indevido. A empresa vai ter que devolver os duzentos reais. prestaram atenção na diferença? Os dois é a mesma coisa. É um instituto que vai acontecer um prazo, X, dado em lei, e que lá na frente, a hora que terminar o prazo, aí que tem a diferença entre os dois. Até ali, na hora do prazo, os dois caminham igual. A hora que terminou o prazo, é onde vem a diferença. Prescrição vai para um lado. Eu perdi o direito de cobrar, mas a minha dívida, o meu direito, o que eu tiver de direito, está aqui. Belezura e joinha. Decadência, não. Eu vou para o outro lado. Eu perco todo o direito. Quer um exemplo de prazo decadencial? Rápido aqui. O prazo de dois anos para cobrar alimentos depois que você ficar maior de idade. Sua mãe, sua mãe, antes de você ficar menor, antes de você ficar maior de idade, tem o direito, sua mãe, eu falo sua mãe, convencional, porque hoje, pode cobrar pensão de qualquer um dos dois. Se o pai criar o filho, pode cobrar da mãe. Não tem mais aquele negócio de só o pai que paga, não. Mas o mais normal, 90% dos casos do Brasil, é a mãe que busca do pai. Então, a mãe tem um prazo prescricional de cinco anos. Do nascimento até a maioridade. Então, do nascimento até a maioridade, a mãe tem um prazo prescricional de cinco anos. Beleza? Beleza. Maravilha. Ótimo. Chuchu, beleza, belezinha. Fiquei maior de idade. Se eu fiquei maior de idade, entra o prazo decadencial. O que é? Eu tenho dois anos para entrar com o pedido de alimentos. E aí, eu posso pedir cinco anos para trás. se eu não entrar durante esses dois anos de alimentos, tudo para trás está acabado. Não existe. Não deve? Não deve. Por quê? A justiça me deu dois anos para eu me mover e cobrar. Eu não quis cobrar. Mas agora eu tenho 30 anos e estou precisando da grana. Ah, meu filho. Já era. É a segurança jurídica do outro. O outro precisa ter segurança jurídica. E por que que é um instituto que leva a paz? Porque a partir do momento em que você dá segurança jurídica nas relações, todo mundo sabe o que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, os conflitos diminuem. Não tem mais conflito. Se eu sei que o meu prazo passou, por exemplo, se o banco, quando vier, perdeu o direito à pretensão, o banco não vai na justiça, não vai brigar, não vai te procurar, não vai botar o matador de aluguel pra te matar, não vai, é claro que não vai. Por quê? Porque acabou. Eu que não fui atrás, eu que abri mão disso aí. Então, é a segurança que se dá. Tá? Então, novamente, prescrição, eu perco o direito à pretensão. Mas, o direito principal, a dívida, continua. Decadência, morre tudo. Morre tudo. Não tem direito a nada. Professor, eu não consegui entender se dá decadência. eu não entendo. O senhor falou de maior de 18, aí eu me perdi. Tá, então vamos lá. Era só um exemplo que eu tinha dado. Olha só. Eu estou devendo 10 mil na loja. O primeiro prazo que eu vou te dar é a prescrição. Entenda a diferença, você vai entender os dois. Eu tenho prazo prescricional de 5 anos. Passou 5 anos. Como passou, a loja não pode mais entrar na justiça contra mim. E nem mandar meu nome pro SPC. Porque passou 5 anos e acabou. Ela não me cobrou. Assim ficou. O trem morreu e ponto final. Já era. Tá? Morreu. Isso na prescrição. Acabou tudo? Não. Não acabou tudo. A dívida continua lá. A dívida continua. Se eu voltar a ter relação com essa empresa, ela pode cobrar de mim. Se eu receber um boleto e pagar, a dívida está paga. Por quê? Porque a dívida continua. Agora não. Agora o prazo é decadencial. A mesma loja, a mesma situação, mas no prazo decadencial. Passou 5 anos. A loja não me cobrou, não me mandou pra SPC nada. Beleza. A loja perdeu o direito de entrar na justiça? Perdeu. Mas e a dívida? Perdeu também. Perdeu também. Ela não pode mais me cobrar. Se eu for lá fazer compra, ela pode me negar o crédito, falar que não me nega o crédito, mas não pode mais me cobrar. Ela não pode mandar boleto pra minha casa pra eu pagar. E se eu pagar sem querer, eu posso ir pra justiça e pegar meu dinheiro de volta, porque aquele dinheiro é meu. tá? Então, enquanto na prescrição eu perco o direito de, por exemplo, entrar na justiça pra exercer o direito, pra pedir alguma coisa, mas o principal continua, na decadência não, a decadência é diferente. Eu perco tudo. Então, ó, vamos imaginar aqui. esse celular é o direito. Na prescrição, eu perco a chance de ir pro judiciário pra cobrar ele, mas ele continua aqui. Continua aqui, bonitinho. Na decadência, o que que acontece? Eu perdi meu direito. Perdi o direito. Então, eu não tenho mais nada. Posso falar mais nada, posso reclamar mais nada, porque aquilo não existe mais. é como se pegasse aquele contrato, rasgasse, jogasse fora e pronto. Professor, mas peraí, eu continuei não entendendo. Sim. Você para, a pessoa não pode cobrar mais, mas mesmo você tendo uma dívida? Não, você não tem mais a dívida. A dívida morreu. Dívida já é isso. Mas como que eu faço pra meio que cancelar essa dívida? Fácil. A lei impõe a você, vamos imaginar que você é a minha credora. a lei impôs a você um prazo pra me cobrar dessa dívida e na lei disse que o prazo era decadencial. Então, o que que você entende? Que se você não cobrar essa dívida de mim, passado o prazo, você vai ter que pegar aquele contrato, rasgar e jogar fora. Porque não vai ter valor nenhum mais. Por quê? Porque a lei falou isso pra você. E você não se mexeu, professor. Existe um instituto, ele é muito falado, na doutrina, que é o direito não protege quem dorme. Nesse caso, é exatamente isso. Você dormiu, você não correu atrás, passou o tempo, a lei te avisou que se você não cobrasse, o prazo era decadencial, a dívida ia sumir, ia desaparecer, e mesmo assim, você dormiu, a lei não vai te proteger mais. A lei não vai te proteger. Professor? Oi? Então, vamos supor, a pessoa que está devendo está ciente, ela sabe que está devendo, a empresa sempre cobra ela, mas a pessoa nunca paga e passa o prazo. O que que acontece com a dívida? A empresa cobra. Continua cobrando. Continua correndo atrás. Quando ela vê que vai passar o prazo decadencial ou prescricional, ela entra na justiça. A partir do momento em que ela entra na justiça, isso aqui some. Some. Acabou. Não tem mais. Não tem mais? Não, não tem mais. Sumiu. Por que que sumiu? Porque, a partir daí, o pior é que some mesmo. É esse que é o saco. Quer ver? Vamos ver se aparece minha tela branca aqui. Não, não aparece. Mas eu já fiz aí, depois se eu precisar, o desenho. Sumiu. Por que que sumiu? Porque a partir de então ela exerceu o direito dela. E a partir do momento em que ela exerce o direito, não se fala mais em prescrição e decadência. Por isso que eu tinha explicado antes. eu tenho, eu sou credor de alguém. Se eu não acordar, não me mexer e não buscar meu direito, passou o prazo, a lei é muito clara. Ó, meu querido, eu falei pra você que você tem um prazo. Você não foi atrás? Já era. Mas lembrem-se, quem fala isso não sou eu. Não é vocês. Quem fala isso é a lei. tá bom? É a lei. Entendi. E só pra completar, o senhor pode só falar uma uma forma pra me anotar que é a decadência? Sim. Vai. decadência. decadência. Como eu falei, nós temos um tempo dado em lei. Passou esse tempo, que pode ser um tempo X, perde-se o direito. Na... No... No... Oh, saco. No anterior, perdi-se a pretensão. Agora perde-se o direito. Agora não perde-se a pretensão. Perde-se totalmente o direito. Gente, por que que tá... Ah, já sei por que que tá. Porque meu dedão tá grosso aqui. E eu tô clicando. Então, a decadência passou o tempo. Que aí é o X que a lei dá. Perde-se o direito. Professor, isso é injusto demais. Eu sei que é injusto. Mas é como eu tô falando pra vocês. O... O direito não dorme. Aliás, o direito não protege quem dorme. Por exemplo, o que é que é um prazo decadencial que a gente tem e nem imagina que tem muitas vezes? Código de Defesa do Consumidor. você tem sete dias corridos a partir da data da compra pra desistir da compra sem motivo algum. A empresa tem que te devolver seu dinheiro. como? Fui lá na Samsung ir no shopping Uberlado e comprei esse celular. Paguei. Sete pau nele. Cheguei em casa. Abri. Liguei. Passei o dedo e falei cara, não vale isso tudo. É muito dinheiro num trequinho desse. cansei. Não vou querer esse trem não. Fecho. Tenho sete dias pra chegar na Samsung e falar ó, tem aqui devolver não tem interesse não. Em, manhã, não tem em, nem, 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 código de defesa do consumidor. Sete dias. Só que esse prazo é decadencial. No oitavo dia se eu chegar lá e eles falarem não, não vamos te devolver e o telefone é seu e eu tenho que ir ó e voltar pra minha casa. Fechar meu bico e voltar pra minha casa. Por quê? Porque eu perdi o direito a devolver o celular. Eu não perdi o direito de entrar na justiça pra devolver. Eu perdi o direito de devolver. Então, eu uso o celular por seis dias. Aí, amanhã, eu posso ir lá devolver ele e falar que eu não quero mais? Nossa, que é pior. Pode. Pode sim. Pode sim. Mas acho que ninguém faz isso, né? Sabe quando que mais faz isso? E por que que não faz? Porque as lojas, elas têm os trâmites dela pra te prender. Se você, se a loja falar que não, qual que é o seu caminho? Entra na justiça. Aí vai cansar, tem que dar justiça, tudo. Então, o que as lojas fazem? Elas não te devolvem o dinheiro, elas te dão crédito. Eu já fiz isso duas vezes. Meu, minha primeira, não foi, não era nem relógio corrido, eu tinha comprado uma pulseira pra me acompanhar no dia a dia, né? Uma pulseira dessas, fit, isso, há um tempinho. e ela chegou e, cara, com quatro dias eu já vi que aquilo é uma porcaria. Horrível, horroroso. Isso no Magazine Luiza. Eu peguei e devolvi. e fiquei com o crédito. Com o crédito, eu comprei uma cafeteira. Chegou a cafeteira em casa, com três dias eu descobri que eu comprei a cafeteira errada, porque a cafeteira que eu queria comprar era uma outra, e não aquela que eu comprei. Aquela era toda manual, eu queria uma mais automática. entrei em contato, devolvi pra pegar a outra. Tudo numa boa, tudo normal. Você devolvendo na caixa, original, tudo bonitinho, tudo joinha, você pegar a caixa do telefone. Deixa eu ver se tem uma caixa de telefone. Eu tava mexendo. Mas tem que apresentar na tua fiscal, não tem ideia. Eu comprei esse cabo aqui. Lá no... no... na Calunga. Passou cinco dias, não gostei, por que que eu guardo a caixa? Por causa disso. Eu vou lá, boto o cabo aqui, fecho, lacro, ela veio lacrada aqui, né? Lacro, bonitinho, levo lá, falo, tá aqui a nota fiscal, eu comprei isso aqui tem cinco dias, não me serviu esse cabo, eu vim devolver. Eles aceitam, não é que eles aceitam, eles têm que aceitar, porque o Código de Defesa do Consumidor fala que, decai em sete dias o direito do consumidor de devolver um produto sem que dê nenhuma explicação. Aí, desses sete dias em diante, aí entra na garantia, aí é outra história. Aí é garantia, aí pode consertar, aí você já não tem mais como devolver porque eu não gosto, porque eu não quero. Tem loja até que aceita, mas tem um músico que não aceita, e pronto. Mas sete dias, todo mundo é obrigado. Ah, então se eu pegar uma TV para assistir um Big Brother, eu quero assistir só a final, uma TV zona de 75, menos pipoca em casa. Eu for lá na loja, comprar, receber a TV, depois que passar, eu pegar e querer devolver, com tudo embaladinho, bonitinho, muito legal, pode, pode sim. Tá? Professor, pode vir defesa do consumidor. Então, não é qualquer dívida que é decadencial, tem alguns que são específicos. Ou qualquer dívida é decadencial. Não. Vamos lá, que eu vou mostrar agora para vocês, está acabando meu prazo, já, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui como que isso procede, aí vocês vão entender. Olha aqui o parágrafo único por que eu expliquei. Ó, está vendo o que a lei me fala? Ó, o que a lei está falando? Que decai. Então, eu sei que esse prazo, que ela fala que é três anos, para alguma coisa, é decadencial. então perde completo direito. Que direito que ele perde? Perde o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado. Por defeito no ato respectivo, contado por parte da publicação. então, olha só, eu, Cristiane, Fabiana e Carla resolvemos montar uma empresa. Então, vai chamar BC²F. Legal. Montamos a empresa. Aí, decidimos que cada um ia ficar com 25% da empresa. ou, é, 25% cada um, beleza? Beleza. Na hora do registro, eu dei o Tumenelas e registrei 70% para mim, 10% para cada uma delas. Da empresa. Fui lá e entrei com um registro. Hoje, dia 28 de junho de 2021. E começamos a trabalhar. Passou 28 de junho de 2022. E estamos trabalhando. 28 de junho de 2023. E estamos trabalhando. 28 de junho de 2024. E estamos trabalhando. Dia 29 de junho, a Cristiane resolve abrir e olhar o contrato social e ver aquilo. e fica enfurecida da vida. E vai na justiça e fala, eu quero anular isso aí. Sabe o que a justiça fala? Queridona, você perdeu o direito. Isso não vai ser anulado. Você perdeu o direito. Por quê? Porque seu prazo decaiu ontem. Ontem você perdeu esse direito. Hoje, você não tem mais esse direito. Se fosse prescricional, a justiça falava, aqui não tem como você fazer mais nada. Agora, vai lá na junta comercial e bate um papo com eles. Lá, tem algum jeito, alguma coisa, tudo. Nesse caso aqui, ela vai na junta, junta, fala, não posso fazer nada. Ela vai na justiça, não posso fazer nada. E por aí, fica dessa maneira como está, fica e acabou. E ponto final. Por quê? Porque a lei avisou que o prazo é decadencial. E qual que é o prazo? três anos, três anos, tá? Para defeito no ato contado do prazo da publicação da sua inscrição no registro. Então, a lei, quando é decadencial, tipo assim, quando é decadencial é sempre três anos? Não. Quando é decadência ou prescrição, a lei fala que é, decai ou prescreve e a lei já te dá o prazo em tanto tempo. Então, aqui, decai em três anos. É três anos. Esse caso, esse caso, na tela, são três anos. Tá? Tem outros? Tem outros. Nós vamos ver que tem um monte. Agora, de agora em diante, por isso que eu falei agora, vai ter um monte, mas vai ter um monte desse tipo de caso e nós vamos ver. Tem hora que é prescreve, tem hora que é decai e sempre a lei fala. São prazos legais. Ah, então, vamos fazer o seguinte. Se a lei fala, então, eu posso, por exemplo, fazer um contrato com o professor, com você, professor, e colocar que a nossa, eu estou pegando um milhão de reais com o professor, da poupança do professor, né, para eu fazer o que eu quiser e eu posso colocar que o prazo decadencial é de dois dias. Posso? Não pode. Esse tipo de prazo não é oponível, não é colocado em relação, numa relação de duas pessoas. Por quê? Porque esse prazo, ele é legal. Só pode que tem na lei. Passou os dois dias, você não me pagou, você não vai chegar, ah, caiu o prazo, decaiu, eu entrei na justiça. Você vai, não, seu juiz, aqui, ó, eu assinou o contrato, decadência aqui. O juiz vai falar, ó, querido, para esse tipo de situação, não é decadência e não é esse prazo. Para esse tipo de situação, é prescrição e o prazo é outro. Então, infelizmente, esse contrato não vale. Essa cláusula do contrato não vale. É inválida. Tá? Por quê? Porque é lei. É legal. Tá? E nós vamos ver, falei daqui pra frente, tem trocentas coisas nesse sentido pra gente ver. Aqui, ó. O que que vai ter o registro? O artigo 46 fala, primeiro, a denominação. Isso é um nome empresarial. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que eu faço essa denominação desse nome empresarial. Os fins. O que que vocês vão fazer? Vocês querem abrir uma empresa pra quê? Qual que é a ideia de vocês? Vocês têm alguma coisa? Alguma ideia? Eu quero saber. A sede, cara, ó, você não vai abrir uma empresa e falar, eu não sei onde ela vai funcionar. Tem que ter uma sede. Tem que ter um domicílio. Lembra do domicílio? Tem que ter um domicílio. Por mais que seja a minha Kombi, eu vou sair por aí vendendo teatro Mambembe, né, sou vendedor Mambembe. Tem que ter a sede. Qualquer forma. Onde você mora? Ah, eu costumo morar em Taulé. É lá que você vai receber, então, precisa ter um domicílio. se houver, tá? Agora, aqui eu vou até mudar de cor, porque aqui agora muda a situação. Se houver, eu vou falar o tempo de duração e se tem fundo social. eu vou falar se o meu negócio trabalha com alguma causa social e principalmente, principalmente, tempo de duração. Geralmente, todo negócio é feito para durar até acabar. Mas, eu posso querer abrir um negócio temporário. Ah, quero. Por cinco anos quero curtir alguma coisa. eu abro e pronto. Eu mando bala. Por que que eu pus em verde? Para deixar bem destacado que o tempo de duração e o fundo social eu só vou declarar quando houver. Se não houver, beleza, está valendo. Agora, a denominação fins e sede é obrigatório. Professor, qual que é o domicílio das pessoas jurídicas? Local da sede. Local em si? É empresa? É. É. O endereço dela. é o endereço dela. Beleza, obrigado. Ó, vai ter também no registro o nome e a individualização de quem? Dos fundadores, dos instituidores e dos diretores. Nome, Antenor Roberto Pedroso. Individualização. brasileiro, casado, residente e domiciliado à rua Romildo Tiradense 37, Jardim Nenegomes, RG, 32766, CPF, 264, 100, entendeu? É esse que é tudo que tem que ter de todos os fundadores da empresa ou os instituidores quando for uma instituição, uma associação, uma fundação e de quem vai dirigir, dos diretores. Nome de todo mundo. Bonitinho, individualizado. O modo como se vai administrar e representar, ativa e passivamente, judicial e essa judicialmente. Então, essa empresa será administrada pelo senhor Antenor Roberto e ele será o responsável por todas as demandas ativas e passivas, essa judicialmente, e será constituído fulano de tal, advogado, papapá, que vai, essa judicialmente. Ele representa judicialmente a empresa. Tem que ter. Tem que ter se esse ato constitutivo ele é reformável. No que? No tocante à administração e de que modo? Então, como que eu vou? Eu posso mudar a administração? Posso. Como? Tem que estar escrito no ato constitutivo. A Jusseng vai me cobrar. Se a empresa pode mudar a administração dela quando quiser? Pode. Como que vocês vão mudar? Tem que estar descrito. Bonitinho. Se os membros respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. Que hora que vocês entram em aula com a de mil? Às três. Três horas. Vamos embora. Existem no Brasil dois tipos de responsabilidade. Duas formas de responsabilizar alguém por alguma atitude. Ela pode ser uma responsabilidade solidária e ela pode ser uma responsabilidade subsidiária. Presta muita atenção porque isso aqui vai... A vida toda nossa na disciplina vai entrar. Nós vamos ter muito disso aqui e lá na frente vai ser muito cobrado isso aqui. e isso aqui é o principal motivo do porquê nós estamos estudando esse registro. Presta atenção. Quando eu estou numa relação e essa relação tem uma responsabilidade solidária... Presta atenção. Nós estamos numa relação e essa relação que nós estamos aqui ela tem uma responsabilidade solidária. Como que acontece quando eu tenho responsabilidade solidária? Vamos lá. Imagina... Isso aqui, vai. Ah! Um pouquinho só, gente, aí. Apareceu um negócio aqui que não era para ter aparecido agora. Mas já que apareceu, pronto. Vamos lá. Ó! Vem comigo. Já aceitei. Imagina... Um lote. Um lote. Um terreno inuberal. Esse terreno possui quatro donos. Dono um. Dono dois. dono três. E dono quatro. Esse terreno precisa todo ano pagar IPTU. Todo ano tem que pagar IPTU desse terreno. Todo ano. Sem sem coré-coré. Na lei do IPTU fala que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é solidária. O que que isso significa? Significa que se nós não pagamos IPTU esse ano, a prefeitura vem cobrar. Ela olha isso aqui e fala hum... O voto tem quatro pessoas, não tem? Tem. De quem que eu vou cobrar o IPTU? Dos quatro? Sim. obviamente. Quanto que eu vou cobrar dos quatro? Vou cobrar a totalidade da dívida. Peraí, 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 peraí. Vai cobrar dos quatro a dívida toda? Exatamente. Por quê? Porque eles são solidários. Isso significa que a dívida de um atinge a todos. Então, todos aqui devem pelo terreno. Todos, sem exceção, devem pelo terreno. se um deles pagar, se um pagar, a dívida considera-se paga. Aí, depois, eles que resolvem. Aí, é problema deles. Aí, é problema deles. Eles que se virem com o restante. Mas, mas, se dever, responsabilidade é solidária, todo mundo está devendo. Está devendo o quê? A dívida principal. Oi? Oi, desculpa, professor, que é de cortada? Não, não, eu ia perguntar se vocês entenderam. Pode perguntar. É, então, essa dívida, ela não vai dividir entre os quatro. E cada um vai pagar o valor completo. A prefeitura vai cobrar dos quatro. Quem pagar, pagou. Aí, os outros não precisam pagar mais. Aí, depois, eles se viram. Mas, a prefeitura vai cobrar igualmente dos quatro. Qual que é igualmente que a prefeitura vai cobrar? A dívida toda. Para que ela vai cobrar partezinha? Correndo risco de um pagar outro e um pagar. Vai cobrar tudo. Ponto final. Acabou. Já é. Então, quando eu assumo uma responsabilidade solidária, significa que eu sou responsável pelo todo. Mas, o negócio tem dez pessoas. Os dez são solidários? É, os dez são responsáveis pelo todo. E o credor pode cobrar de qualquer um tudo. Geralmente, cobra de todos tudo. O primeiro que pagar, resolver o meu problema. os outros se pagar num... Eu devolvo dinheiro ou às vezes chegar lá, vim pagar. Não, já está paga. Tudo. O importante é, se é solidário, todos têm o mesmo dever. Igualzinho. E o dever é pelo todo. Entenderam? Aham. E isso funciona somente com o IPTU, professor? Não. Onde a responsabilidade assumida for solidária. Pode ser em qualquer coisa. Por exemplo, quando vocês fazem um trabalho em grupo, vocês fizeram um trabalho em grupo e entregaram para o professor. O professor vai ver qual de vocês fez mais, qual fez menos, qual fez certo, qual fez errado. Ele vai conferir? Não. O que ele faz? Dá a mesma nota para todos. Responsabilidade solidária. A partir do momento em que você faz trabalho com alguém que não vai fazer nada, só vai botar o nome dele no trabalho, você está assumindo o risco dele ganhar a nota sem fazer nada. Afinal, um trabalho escolar subintende-se a responsabilidade solidária. Agora, se o professor falar, vocês vão fazer o trabalho em conjunto e eu quero que cada um apresente a sua parte e eu vou dar duas notas do trabalho da sua parte, o trabalho e a responsabilidade é solidária. Já apresentação não, porque apresentação é sua nota. não é só com o IPTU não, é tudo aquilo onde um grupo se junta e assume o risco de uma dívida ou, no caso, de uma nota, sabendo que todo mundo vai ficar com a mesma nota, eu posso ter ralado, feito o trabalho mais top do top do top. Mas um não fez direito e o professor deu nota baixa por causa dele, responsabilidade solidária. tem que entender que é assim que funciona. Entendeu? Entendi, obrigada. Não é só IPTU. Agora, olha só, eu tenho o mesmo terreno, o mesmo, os mesmos caras. Igualzinho. Só que a responsabilidade agora não é solidária, a responsabilidade é subsidiária. O que isso significa, professor? Significa que quando nós compramos o terreno, registramos o terreno, nós fomos na prefeitura e falamos, ó, nós estamos assumindo que esse nosso terreno, a nossa responsabilidade não é mais solidária, ela é subsidiária. E, nesse caso, um vem em primeiro, dois vem em segundo, quatro vem em terceiro e três vem em quarto. Não pagou o IPTU. O que a prefeitura faz? Duas coisas. Ela pode emitir um carnê para cada um deles com o seu valor e mandar com cobrança, cada um deles, e manda com cobrança. Por quê? Porque é subsidiária, não é mais solidária. Ou, então, ela vai fazer o seguinte, o primeiro colocado é o um, não é? Eu vou no um tentar cobrar do um. Se o um me pagar, beleza. Se o um não me pagar, ou me pagar, falando, não, peraí, é subsidiária, toma aqui a minha cota, tá aqui, beleza? Ela vai no dois. tira o que o um pagou, tira 25% da dívida e vai no dois. Ó, dois, eu vim aqui comprar tudo. Se o dois pagar o restante da dívida, tá pago. Não, eu vou pagar só minha parte. Tá aqui, ó. Beleza? Obrigado, dois. Agora, olha a consequência disso. Se a responsabilidade é solidária, ah, não, desculpa, volta, no trabalho, é isso que acontece. Quando eu entrego a parte escrita, eu tô entregando uma obrigação solidária. Eu tenho certeza que se alguém fez um trabalho em lixo, minha nota vai cair. Mas quando eu estou apresentando o trabalho, apesar da gente ter feito em grupo e apresentar em grupo, a responsabilidade pela nota é subsidiária. O professor vai avaliar cada um de acordo com aquilo que ele produziu. Por quê? Porque agora nós temos um outro tipo de responsabilidade. E esse tipo de responsabilidade comporta ordem. Por isso que eu falei. Eles foram lá, ó, é subsidiária, então você pode cobrar só 25% de cada um e, se você quiser cobrar, nessa ordem. Caso número 1. A Prefeitura de Uberaba e todas as prefeituras, todos os governos, tem algo que chama dívida ativa. O que é a dívida ativa? Eu devo para a Prefeitura, ela escreve meu nome nessa dívida ativa. e a partir daí, tudo que eu for tentar fazer com a Prefeitura, eu não consigo, porque meu nome está na dívida. Na solidária, ela bota o nome dos quatro. Os quatro. Enquanto não pagar, enquanto os quatro não pagarem, ela não tira o nome da dívida dos quatro. Ela não tira. Enquanto não pagar a dívida total. na responsabilidade subsidiária, ela põe o nome dos quatro. Aí o 1 vai lá e fala eu quero limpar meu nome. Qual é a minha parte? Sua parte, vocês devem 100, sua parte é 25. 25 é? Toma aqui, cheque, tá aqui, tá beleza, tá beleza. O 1 sai da dívida e ficam só os outros 3. Por quê? Porque a responsabilidade dele é pela parte dele. entendam o seguinte, para facilitar, vou até apagar aqui, vou até criar uma outra página em breve. O A responsabilidade solidária é uma responsabilidade pelo todo. Todos são responsáveis por tudo. na responsabilidade subsidiária, eu sou responsável pela minha parte. Então, eu sou responsável pela minha parte. E cada um é responsável pela sua parte. tá? Essa que é, opa, essa que é a grande diferença entre um e outro. Enquanto na solidária, todo mundo é responsável por tudo, todo mundo é obrigado estar preso no negócio por tudo, na subsidiária, não. Eu sou responsável pela minha parte. Único, exclusivamente pela minha parte e ponto final. Entenderam isso aqui? Eu entendi. Professor, eu entendi, mas por que quando o senhor deu o primeiro exemplo, o senhor trocou o lugar do três pelo quatro? Colocou o quatro primeiro e o terceiro em último? Parabéns pela observação. Para vocês verem que a solidariedade não comporta a ordem. A solidariedade não comporta. Por isso que a prefeitura vai lá e cobra de todos. Por isso que o professor dá a mesma nota para todos. Ele não está nem aí. A subsidiariedade comporta a ordem. Então, por exemplo, se vocês fizeram um trabalho, cinco pessoas, cinco alunos, cinco tópicos. Tópico A, B, C, D, E, F. E esses tópicos vocês fizeram na ordem, dividiram a ordem que quiserem entregar para o trabalho. O professor, trabalho escrito na responsabilidade solidária, não interessa quem fez o que, quando, como. Não interessa. Não sei de qualquer jeito. Aí vocês colocaram lá o nome no... no... o nome no trabalho em ordem alfabética. O professor não vai pensar, ah, o primeiro fez o primeiro, o segundo... Não. Para ele, ó, tanto ouças. Na hora da apresentação, ele vai estar com o trabalho escrito na ordem alfabética. Vai estar lá bonitinho na ordem alfabética. mas vocês podem apresentar numa ordem que não é essa que o professor tem. A mesma coisa acontece com a dívida. Solidário cobra de todos. Subsidiário, eu posso... comporta a ordem. Então, eu posso falar para a prefeitura, ó, primeiro você cobra desse, se esse não pagar, você cobra desse, se esse não pagar, você cobra desse, aí, por último, você cobra desse. E nós achamos que o três era o que tinha menos posses, então, ele, nós achamos por último, ele só não paga se todo mundo pagar. Tá? Se alguém paga antes, ele não precisa pagar. Então, enquanto a solidária não comporta a ordem, é todo mundo ao mesmo tempo, na subsidiária, sim, comporta a ordem. Eu posso fazer uma ordem de quem eu vou cobrar e quando eu vou cobrar. Ajudou? Ajudou, obrigada. É por isso que eu coloquei, vocês viram que eu coloquei. Um, dois, quatro, três. O que nós decidimos? Decidimos que o três seria o último a ser cobrado. Eu pensei que acontecia em todos. Era uma, todos. Era igual em todos. Não, quando for subsidiário, a gente decide. Quer ver só? Vamos voltar. Olha aqui. O que o registro tem que ter? O registro tem que ter se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Sabe por quê? Porque uma empresa, a responsabilidade pela pessoa jurídica é solidária. A regra é todo mundo responde por tudo da empresa. Se a empresa deixar de cobrar uma dívida, eu vou vou na empresa. Vou na empresa e aí se faltar dinheiro a ela e o juiz entender que tem que invadir essa empresa, o patrimônio das pessoas vai sem dó. Existem alguns... Professor, desculpa interromper, mas agora mesmo é a aula do... No? Ah, e do outro professor lá, que ensina. É, agora mesmo é a aula dele, já é 2h54. É, eu vou mandar mensagem aqui pra ele pedir desculpa. Não, então deixa. Esse 5 aqui eu termino. Na próxima aula eu termino com ele, então. Vocês me lembram que eu tenho que terminar aqui no 5. Tá joia? Professor, antes de terminar a aula, você poderia me falar quando foi que você começou o segundo trimestre? Só pra eu ter uma noção. Quando foi? É. Foi dia, dia, dia... dia... Deixa eu ficar lembrando. 20... Olha, dia 31 de março. Foi no dia 31, então, porque eu também precisava pra pôr no Jamboard, porque eu acho que tá incompleto. Obrigada. 31 de março. Doutor, a próxima aula, então, é só depois das férias? Só depois das férias, agora. Ok. De PET, tá? Agora, a CTH, nós temos quarta-feira, nós temos uma aula, e dá pra gente se ver. Tchau, obrigada. Obrigada pela aula, professor. Valeu, tudo. Ok, professor. Até mais. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus. Agora tem aula, né, de CTH. Quarta-feira. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.